A história de Padre Cícero Padre Cícero nasceu em Crato, uma cidade ao sul do estado do Ceará. A data de nascimento foi dia 24 de março de 1844, filho de Joaquim Batista e Joaquina Romana, que era conhecida por todos como Dona Quinoa. Em seu sexto aniversário, Cícero começou a estudar. Já com 12 anos, fez voto de castidade, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Em 1860, aos 16 anos, Cícero foi estudar em Cajazeiras, Paraíba, onde ficou apenas dois anos, pois seu pai faleceu em 1862. Isso obrigou a parar de estudar e voltar para ajudar a sua mãe e suas duas irmãs solteiras. A perda do pai trouxe graves problemas financeiros à família. Em 1865, aos 21 anos, entrou no seminário em Fortaleza. Padre Cícero foi ordenado no dia 30 de novembro de 1870, com 26 anos. Voltou para Crato, à espera de uma paróquia para liderar. Nesse tempo, lecionou o latim no colégio local. A mudança de Padre Cícero para Juazeiro No Natal de 1871, aos 28 anos, Padre Cícero conheceu o povoado de Juazeiro. Ele gostou tanto do povo de lá, que dali a alguns meses, em 11 de abril de 1872, ele voltou para ficar acompanhado de sua família. Vários biógrafos afirmam que Padre Cícero mudou-se para Juazeiro por causa de um sonho, onde viu Jesus Cristo e os doze apóstolos. De repente, uma multidão de pessoas carregando seus pobres pertences invadiu o local. Então Jesus virou-se e disse, E você, Padre Cícero, tome conta deles. Padre Cícero obedeceu sem pestanejar. Apostolado O lugarejo tinha umas poucas casas de taipa e uma capelinha de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro. Padre Cícero reformou a capela e depois começou um intenso trabalho pastoral através da pregação, do aconselhamento, das confissões e das visitas domiciliares. Por isso, ele logo ganhou a simpatia do povo, tornando-se uma grande liderança na comunidade. Padre Cícero moralizou os costumes do povo, acabou com os excessos de bebedeira e a prostituição que havia em Juazeiro. O trabalho cresceu, por isso Cícero recrutou mulheres solteiras e viúvas e organizou uma irmandade leiga, formada por beatas, sob sua inteira autoridade, para auxiliá-lo no trabalho pastoral. No dia 1º de março de 1889, um fato mudaria a vida de Padre Cícero para sempre, bem como a rotina de Juazeiro. Naquele dia, quando a Beata Maria de Araújo recebeu a comunhão das mãos do Padre Cícero, a hóstia consagrada se transformou em sangue na boca da Beata. O fenômeno aconteceu outras vezes, por isso, o povo entendeu que se tratava de um novo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Prudente, Padre Cícero pediu que dois médicos e um farmacêutico estudassem o caso. Estes acompanharam o fenômeno, estudaram, analisaram e assinaram atestados afirmando que o fato era inexplicável à luz da ciência. O atestado reforçou a fé no milagre. Começaram então as peregrinações para Juazeiro. O povo queria ver a Beata e adorar os panos manchados de sangue. O bispo de Fortaleza chamou Padre Cícero para esclarecimentos. Depois mandou que os fatos fossem investigados oficialmente. A comissão nomeada pelo bispo foi a Juazeiro. Assistiu às transformações, examinou a Beata, ouviu testemunhas e concluiu que o fato era realmente de origem divina. Mas o bispo, influenciado por clérigos que rejeitavam a ideia de milagre, nomeou outra comissão, que foi a Juazeiro. Convocou a Beata, deu a comunhão a ela e nada de extraordinário aconteceu. Então foi concluído que não houve milagre. O Padre Cícero, o povo e todos os padres que acreditavam no milagre protestaram. Isso foi visto como desobediência ao bispo. O bispo enviou um relatório à Santa Sé e esta confirmou a decisão do bispo contrária ao milagre. Os padres foram obrigados a se retratarem e Padre Cícero foi suspenso de ordem, acusado de manipulação da fé. Durante toda a vida, Padre Cícero tentou revogar essa pena, mas não conseguiu. Ele até conseguiu uma vitória em Roma, quando lá esteve em 1898, mas o bispo não voltou atrás. A vida política de Padre Cícero Proibido de celebrar missas, Padre Cícero entrou na vida política para atender aos apelos dos amigos, quando Juazeiro começou a lutar por emancipação política, o que ocorreu em 22 de julho de 1911. Padre Cícero foi nomeado prefeito do novo município. Além de prefeito, também foi nomeado vice-governador do Ceará, mas nunca ocupou o cargo. Era muito grande o volume de correspondências que Padre Cícero recebia e mandava. Não deixava nenhuma carta, mesmo pequenos bilhetes sem resposta. E de tudo guardava cópia. Encontro com Lampião Padre Cícero encontrou-se com Lampião em 1926. Aconselhou-o a deixar o cangaço e nunca lhe deu a patente de capitão, como foi dito em alguns livros. Padre Cícero é o maior benfeitor e a figura mais importante de Juazeiro. Ele a fez crescer, transformando-a na mais importante do interior do Ceará. Os bens que ele recebeu em vida foram doados para a igreja, principalmente para os salesianos que ele próprio levou para Juazeiro. Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos. Depois disso, Juazeiro prosperou e a devoção a ele só cresceu. Até hoje, todo ano no dia de finados, uma grande multidão de rumeiros, vindas dos mais distantes lugares do Nordeste, vai a Juazeiro para uma visita ao seu túmulo, na Capela do Socorro. Padre Cícero é uma das figuras mais biografadas do mundo. Sobre ele, existem mais de 200 livros. Ultimamente, sua vida vem sendo estudada por cientistas sociais do Brasil e do exterior. Não foi canonizado pela igreja, porém, é tido como santo por sua imensa legião de fiéis espalhados pelo Brasil. O binômio, oração e trabalho era o seu lema, e Juazeiro é o seu grande e incontestável milagre. Em março de 2001, Padre Cícero foi escolhido o cearense do século. Padre Cícero, mãe e a mãe de Deus das Candeias.